Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná Net Oferecimento IPSEC, buscando qualidade e formando talentos E a Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz Temos a satisfação de receber mais uma vez o nosso programa A reikiana e mestre Silvana da Silva Zago E também representante da Associação Brasileira de Reiki E o tema vai ser Promoção de Saúde Olá Silvana, tudo bem? Tudo bem, Devanil Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Nós é que agradecemos mais esta oportunidade Silvana, qual é o papel do reiki na promoção da saúde? Bem, reiki é uma energia vital, universal É uma técnica de complemento aos tratamentos de saúde Onde a Organização Mundial de Saúde já reconhece como uma técnica complementar Pois então é uma técnica que casa super bem com outros tratamentos convencionais Para equilíbrio físico, mental e emocional Vocês promovem praticamente o ano todo eventos para mostrar os resultados positivos do reiki Como foi a participação no programa de educação em saúde Realizado nos últimos dias no Sesc Paraná, na cidade de Maringá? Bom, primeiramente eu quero agradecer esta oportunidade de parceria com o Sesc Paraná Onde participamos deste programa coordenado pela Márcia Martins Quero agradecê-la em especial, agradecer todos os funcionários do Sesc Que prestigiaram o nosso trabalho Foi muito gratificante atendendo um grande número de pessoas, de comerciários que passaram por lá Em especial que esta é a semana que nós comemoramos a semana do comerciário Então tivemos o stand fazendo aplicações de reiki e onde fomos muito prestigiados Na verdade foi um evento assim, sui generis no Maringá É uma oportunidade de nós divulgarmos mais esta técnica Porque quando trabalhamos na promoção da saúde Trabalhamos a conscientização das pessoas Tudo o que podemos fazer em nosso benefício Para promover melhor qualidade de vida Prevenção de doenças Diminuição do estresse do dia a dia Então o reiki é uma técnica muito especial Onde promove resultados muito satisfatórios nessas situações Silvana, você está promovendo o 35º Seminário de Reiki aqui na cidade de Maringá Qual é a sua expectativa com relação a este grande evento que acontecerá nos próximos dias? É com grande satisfação que anunciamos o 35º Seminário de Reiki Onde nós temos o prazer de trazer a presidente da ABR, a doutora Claudete França Para ministrar esses dias de curso É uma oportunidade onde nós temos uma palestra aberta ao público Que ela é muito esclarecedora Onde o público pode tirar as suas dúvidas sobre esta técnica E conhecer, ter conhecimento de quantos benefícios pode trazer para a nossa vida Na verdade então as pessoas que desejarem se aprofundar Ou mesmo conhecer a técnica vai ter essa oportunidade agora em novembro Exatamente, dia 23 de novembro Às 9 horas da manhã no Hotel Cidade Verde Estaremos recebendo então ao público Para ter mais conhecimento sobre o reiki E quem quiser se inscrever para aprender esta técnica Para se auto-aplicar Neste mesmo dia poderá fazer a inscrição Telefone para contato, site 3225-3254 e 9845-7498 Olha, é muito fácil você entrar em contato Nós já fizemos algumas entrevistas com a terapeuta Silvana Nós acompanhamos o reiki em Maringá Já há algum tempo, mais de três anos Eu inclusive já fui atendido pela doutora Obrigado doutora, sempre que te vejo Eu lembro da aplicação que você fez Foi maravilhoso Eu costumo dizer que existem anjos E nesse momento onde as pessoas fazem a aplicação de energias positivas Energias cósmicas Realmente é maravilhoso E eu senti isso Muito obrigado mais uma vez Quero aqui, doutora, agradecer publicamente O reiki realmente funciona mesmo Queremos então agradecer a sua participação Desejar pleno sucesso nesse seminário Dia 23 de novembro E pedir as suas considerações finais Muito obrigada, Devanil Pelo seu depoimento ao vivo Muito obrigada Mas é isso mesmo que acontece Basta você se dar a oportunidade de conhecer algo novo Algo que possa te beneficiar Trabalhar as suas emoções, a sua mente É uma técnica simples Mas com um grande poder Que está ajudando muitas pessoas Eu agradeço a todos E aguardo Quem quiser ligar Entrar em contato para tirar alguma dúvida Nós esperamos Ficamos nesse aguardo Muito obrigada Vamos a um pequeno espaço comercial E voltamos daqui a pouquinho Você acabou de assistir o programa Empresas e profissionais do Paraná Net Oferecimento Esse momento Entre eu e vocês Meu nome é Evandro Moraes Gerente comercial da GC Mecânica e Elétrica Para nós é um prazer estar patrocinando o Momento Social do programa O que é isso? Sejam bem-vindos ao momento social do programa Empresas e Profissionais do Paraná Net. Esta alquimia só depende de você. Programa Empresas e Profissionais do Paraná Net.